O assunto de hoje, como eu falei, maledicência, maledicência, hoje nós vamos entender o que é maledicência, a maledicência é algo terrível, como eu falei, nos nossos dias, eu vou por um texto, hoje terão só dois versículos, e nós vamos ler juntos esses versículos, tá? Vamos ler juntos comigo todos, vamos lá, sem microfone, tá? Irmãos, não falem mal uns dos outros, quem fala contra o seu irmão, ou julga o seu irmão, Fala contra a lei e a julga, quando você julga a lei, não vai estar cumprindo, mas está se colocando com o diviz Há apenas um agitador de diviz, aquele que pode salvar e destruir, mas quem é você para ajudar o seu irmão próximo? Aqui, até aqui, nós vamos ver dentro desse texto de hoje, as raízes da maledicência, nós vemos aqui em Barreiras, tem muitas árvores plantadas, muitas árvores, e eu estranhei quando eu vim para aqui, que algumas árvores eu não vejo plantadas na calçada, mas eu vejo plantadas na rua, e eles asfaltaram, então aquelas árvores medilhadas lá na rua, o que que acontece? Eu creio que eram muito antigas, e depois aí ajustaram, urbanizaram, fizeram calçadas e elas ficaram fora, aí para não cortar, porque são muito antigas, elas estão lá, mas nas calçadas, nós vemos muitas árvores, que elas vão crescendo, e as raízes delas fazem o que? Estouram as calçadas, não é assim? E a gente fica um bocado em calçada para ir alimentado, estourado, essas raízes, elas destroem, e nós vamos ver hoje, que na vida cristã, as raízes da maledicência destroem a nossa convivência, a mesma coisa ali, está vendo? Calçada toda detonada, é isso que acontece, na vida cristã, quando existe maledicência, quando tem um falando do outro, quando tem um falando para trás, quando tem um falando para cá, outro falando para lá, vai destruindo completamente a convivência, aí sabe o que acontece? Às vezes falou aqui, falou ali, aí você chega com uma pessoa, aí a pessoa na frente do mundo, tudo bem, falando, aí você diz, pô, mas estava falando mal daquela pessoa, como é que está aqui desse jeito? Beijando, abraçando, se por trás está falando mal? Isso destrói, porque o que acontece? Uma pessoa está falando mal de outra, e daqui a pouco na minha frente vem a abraça, e vê ele, aquela coisa, e aquele abraço bate nas costas, eu fico olhando assim, o que é isso? Do mesmo jeito que vai fazer comigo, o que vai estar fazendo com o outro, vai fazer comigo, entendeu? Porque se vem falar para mim de outro, vai falar de mim, para lá, então isso destrói completamente a convivência, maledicência é um mal terrível, tem igrejas hoje que estão totalmente detonadas por causa de maledicência, na linguagem mais popular, fofoca, nós vamos entender algumas coisas hoje, vamos ver essas raízes, e nós vamos ver como a gente deve agir diante de situações onde a maledicência é muito clara, a primeira raiz, rejeição às Espírituras Sagradas, irmãos não falem, a parte A do versículo 11, irmãos não falem mal uns dos outros, quem fala contra o sermão, ou julga o sermão, fala contra a lei, e a julga, a primeira raiz da maledicência, é a rejeição às Escrituras, a Bíblia proíbe a maledicência, o que Tiago quis dizer com a ideia de que o falar mal, ao falar mal do irmão, ou julgá-lo, falamos mal da lei, e a julgamos, Deus representa a sua própria lei, e Ele proíbe falar mal, ou julgar o irmão, todo o que fala mal, ou julga o sermão, está quebrando essa lei, 1 João 3,4, fala que o pecado é a transgressão da lei, e o maledicente é a transgride, quem fala contra alguém, peca, Tiago 2,10, nós vimos em pregações anteriores, aquele que tropeça num só ponto da lei, é o quarto de todas, então temos que ter cuidado, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não minto, eu morro, mas eu, a linguinha, quando morrer, o corpo vai no caixão, e a língua vai numa, carreta, tem gente que é desse jeito, por fora, bela, viola, por dentro, pão coloré, sai tudo na língua, tem gente que por fora, perfeito, toda uma marquinha, mas quando abre a boca, irmãos, só uma coisinha que eu vi, e essa coisinha, é terrível, é rejeição às escrituras sagradas, títulos 1, de 1 a 5, da ideia lá no trecho, eu não vou ler ele aqui todo, por causa do nosso comportamento, a palavra de Deus, ela pode ser difamada, pessoas observando, eu digo, quantas pessoas, nunca vão abrir a Bíblia, mas eles vão ver a nossa vida, e daqui a pouco, se eles veem eu, ou você, falando que é alguém, o que eles vão dizer? Isso é crente? Isso aí é crente? Essa aí é crente? A nossa vida, vai estar falando completamente, é diferente pelo nosso comportamento, e a gente tem que ter cuidado, gente, o que a gente fala, faz toda a diferença, e detona de uma forma terrível, eu costumo usar aqui, o exemplo de um trameisseiro de penas, pega um trameisseiro, vá no prédio, mais alto, abre esse trameisseiro, sacuda ele, e deixa as penas caírem, e depois você desça, desça correndo, e vai tentar pegar as penas, muitas, você não vai pegar, quando nós falamos, de uma pessoa, o que houve, às vezes, fala de outro jeito, para frente, e o outro, fala de outro jeito, daqui a pouco, o negócio, como uma proporção, terrível, às vezes, é uma coisa pequena, que já é pecado, não existe pecadinho, nem pecadão, certo? O que ele disse? Não existe pecadinho, nem pecadão, então, falou uma coisinha, ou falou uma coisona, o negócio vai, vai crescer, lá para frente, precisamos ter muito cuidado, então, a Bíblia proíbe a maledicência, nós temos o primeiro, segundo, quando praticamos a maledicência, nos colocamos, acima da Bíblia, olha lá, irmãos, não falam, irmãos, dos outros, quem fala, quando ser irmão, ou julgo, ser irmão, fala contra a lei, e ajuda, está se colocando acima, desobedecer, é a forma mais, direta, de desprezar, e rejeitar a palavra de Deus, quando somos maledicentes, desobedecemos, dizemos que não, não concordamos com ela, não, ela está falando, que não é para falar do Senhor, mas eu falo, tem gente que fala, eu vou fazer uns absurdos, que me entristecem, eu sou crente, mas minha luta não é, vá se converter, se a sua luta não é, vá se converter, você tem que ser convertido, por inteiro, do pé e cabeça, do pé até o último fio de cabelo, todas as suas atitudes, seus comportamentos, nossos, eu não vou jogar só para aí, trazer para cá, nosso Senhor também, tem que ser alguém convertido, nesse ponto, deixamos de ser cumpridores, passamos a ser juízes, assim nos colocamos acima, da palavra de Deus, quando rejeitamos, as escrituras, terceiro, quando praticamos a maledicência, nós nos distanciamos, da Bíblia, a palavra de Deus, funciona como um espelho, tá, é como um espelho, nós olhamos, para ela, e é por aqui que temos a andar, como ela informa, como ela orienta, como ela ensina, quanto mais olhamos para ela, mais veremos, como nós somos, errados, tortos, pecadores, quando tiramos olhos, da palavra de Deus, passamos a observar mais, a vida, e o comportamento, dos outros, por isso, quanto menos, fixamos os nossos olhos, na palavra, mais fixamos, nos outros, com grandes chances, de sermos, maledicentes, e eu, às vezes, fico procurando, quem está com os olhos, aqui, e eu estou encontrando, poucas pessoas, com o hábito, de leitura da Bíblia, e daqui a pouco, a falta de leitura, de contato, com a palavra de Deus, está levando, muita gente, a estar olhando, mais para a vida, dos outros, do que olhando, para a palavra de Deus, e ajudando, a sua própria vida, para na hora, e a gente acordar, e saber, isso aqui, não é um brinquedo, não é um chave, isso aqui é um manual, que tem que ser, constantemente, e a gente tem falado, a gente tem alertado, e como vocês, tem feito, o que vocês, tem feito, um dia, a vez, tem algumas bíblias, que vão ficar daqui, e ficam, uma semana, e pronto, meu Deus do céu, eu creio, que a pessoa, deve ter um celular, e que ela tem, a bíblia no celular, e como que isso, não fez tanta falta, mas, eu vejo essas coisas, graças a Deus, diminuiu, o número de bíblias, por aí, por cima, dos pontos, quando falamos, mal dos outros, é sinal, que estamos olhando, pouco para a bíblia, olhando, pouco para o espelho, quem está, com os olhos da palavra, será incomodado, pelo Espírito Santo, quando falar, mal do outro, pois será lembrado, que a bíblia, condena, essa atitude, condena, essa atitude, certo, certo, Dario, certo, Viviane, estou vendo aqui, se o pessoal está comigo, não tem problema nenhum, é que eu estou, estou gostando de falar, alguns nomes aqui, vou ouvir, nascendo em mente, Viviane, César, Viviane, Marcelo, Pedro, os nomes que vêm aqui, então a primeira, a primeira raiz, da maledicência, é rejeição, rejeição às escrituras sagradas, bem entendido aqui, bem entendido isso, que eu estou falando, isso aqui faz toda a diferença, e quando nós rejeitamos, é uma raiz, que vai detonando, que vai acabando, no caminho da igreja, começa lá em casa, detonando lá em casa, e aí depois vem, e aí na convivência, com os irmãos, e na igreja, daqui a pouco está tudo arrebentado, então, cuidado, com essa raiz, não fale mal dos outros, quem fala com o sermão, jura sermão, a palavra de Deus é clara, cuidado, o que tem que fazer, quando alguém vem falar alguma coisa, ó, vai falar para ele, ah, não sei o que, pera aí, eu vou chamar ele, geralmente sai corre, não, pelo amor de Deus, tem que cortar, cortar pela raiz, segunda raiz da maledicência, associação com serviço, do diabo, olha isso, primeiro, é rejeição às escrituras sagradas, quem rejeita as escrituras, para ir para esse segundo passo, aí na segunda raiz, associação com serviço do diabo, é assim, ó, e tem muita gente se associando, a partir do versículo 11, do versículo 11, quando você julga a lei, não vai estar cumprindo, mas está se colocando como juiz, fazendo um papel que não é seu, você vai ver, para quem, de quem é o papel, de juiz, o nome, diabo, significa, calmo, avaliador, aquele que fala, para diminuir, ou rebaixar, a postura que ele tem, o diabo, e quando você assume, esse papel, você está diminuindo, ou rebaixando alguém, fazendo com a intenção, de dereguir, de arruinar, sua moral e imagem, daí vem o termo, maledicência, e é interessante, eu não sei, se vocês já viram, quando, eu falo mal de alguém, eu vou falar assim, que é muito mais fácil, para vocês, aí eu começo a falar, eu estou falando, minha esposa, vem aí, ó, fulano, ela está aqui, está ouvindo, porque ela fez isso, aí começa a dar uma vontade, que é de, parece que ela não está acreditando, não é isso que acontece, às vezes, parece que ela não está acreditando, porque eu também sei disso, aí você vai, é um desejo, como se você, fosse subir, em cima da pessoa, e rebaixar ela, deixa ela na lona, e quantas vezes, nós estamos assim, porque o negócio, foi uma coisa pequena, e aí nós começamos, aumentando, aumentando, é um mal terrível, é horrível, e nós precisamos, ter cuidado gente, porque facilmente, nós entrando, por esse caminho, quando você entrou, você começou a falar mal, você não quer parar mais, porque poxa, está indo, e ela está acreditando, e eu não estou falando mais, mas poxa, ela abre um olho, e foi, e eu estou gostando, isso é o ser humano, isso é o homem, a mulher, pecadores, nós nos sentimos bem, às vezes, quando estamos, vendo o outro lá para baixo, tá, associação, com o serviço, do diabo, cuidado, com isso, é aquele, o maledicente, é aquele que se detende, o defeito do outro, que rebaixa, que arruina, que difama, mesmo, mesmo, quando o todo, tem qualidades, o maledicente, só encontra falhas, esse tipo, de atitude negativa, é própria, do diabo, de Satanás, acusador, Apocalipse 12, 10, João escrevendo, o livro de Apocalipse, ele fala, então disse, uma forte voz do céu, então ouvi, perdão, uma forte voz do céu, que dizia, agora veio a salvação, o poder e o reino, do nosso Deus, e a autoridade, do seu Criador, pois foi lançado, por o acusador, dos nossos irmãos, que os acusa, diante do nosso Deus, dia e noite, é a função dele, viver acusando, dia e noite, e aí de repente, não basta ele, que já acusa, mais pessoas, a nossa volta, acusando, sendo maledicentes, ele acusa, de dia, e de noite, a acusação, é pronta, do diabo, dos seus seguidores, segundo, o diabo, fala mal de Deus, aos homens, olha só, vemos isso aqui, no Éden, o diabo, levou Eva, a desconfiar de Deus, através da maledicência, olha o que ele falou, Gênesis 3, de 1 a 5, olha, tomando a forma, da serpente, olha, a serpente, era o mais astuto, de todos os animais, selvagens, que o Senhor Deus, tinha feito, e ela perguntou, a mulher, olha o esqueminha, se formando aqui, foi isso mesmo, que Deus disse, não comam, que nem o fruto, do jardim, respondeu a mulher, a serpente, podemos comer, o fruto das árvores, do jardim, mas Deus disse, não comam, do fruto da árvore, que está no meio do jardim, nem voquem nele, contrário, vocês morrerão, disse a serpente, a mulher, certamente, não morrerão, Deus sabe, que no dia, que ele comere, seus olhos, se abrigam, e vocês serão, como Deus, conhecedores, do bem e do mal, olha o esqueminha, formada aqui, falando de Deus, torcendo a coisa, rebaixando algo, que Deus falou, que Deus colocou, não era para tocar, ele começa a minar, e a pessoa, quando é maledicente, ela se associa, com o serviço do diabo, e ela começa a minar, relacionamentos, amizades, famílias, são destruídas, lares inteiros, detonados, por causa da maledicência, eu já tive problema, na família, na minha família, de falar, meu Deus, eu não acredito nisso, de pessoas ficarem, sem se falar, às vezes um ano, dois anos, tem pessoas, que não se falam, há 20 anos, por causa da maledicência, porque se associaram, com o serviço do diabo, e fizeram, o que não deveria fazer, acusaram, Satanás ensinou, que Deus estava escondendo, alguma coisa boa, que ele era egoísta, fez ela substituir, a boa impressão, que ela tinha de Deus, conseguiu diminuir, a boa fama, o bom nome de Deus, para ela, isso é maledicência, todas as vezes, que nós pegamos, alguma pessoa, e nós começamos, a falar dela, aí, você, não, beleza, essa pessoa, tal, não, é porque eu sei, de uma situação, de um emprego, tão bom, para essa pessoa, mas cuidado, porque, cuidado, 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 como você fala, cuidado, da forma, como você coloca, possivelmente, é maledicência, para mim, em ponto, essa questão, que era, foi algo terrível, ver o diabo, falando, de Deus, mal de Deus, gente, o pessoal, falar mal de Deus, para outra, é terrível, agora, ele fala também, dos homens, a Deus, no livro de Jó, nós vemos, o próprio Deus, que é santo, reconhecendo, boas qualidades, em Jó, Jó, capítulo 1, versículo 6 a 8, certo dia, os anjos vieram, apresentar-se ao Senhor, e Satanás, veio com eles, o Senhor, disse a Satanás, de onde você veio? Satanás, respondeu ao Senhor, de perambular pela terra, e andar por ela, disse então, o Senhor, Satanás, reparou em meu cérebro, Jó, não há ninguém, na terra, como ele, irrepreensível, íntegro, homem, que teme a Deus, e evita, o mal, Deus, falando bem, de uma pessoa, e ele, nós não vejo a Jó, o que ele fez, eu conheci, um pastor, há muitos anos, ele já é falecido, e eu estive, no velório dele, e foi interessante, eu ouvi algumas pessoas, falando, daquele pastor, pastor, Pedrozinho, parente distante, da minha esposa, ele morreu muito novo, morreu por volta, de 5 horas da manhã, quando ele levantou, para ir no banheiro, ele levantou, e já veio no mal súbito, e morreu, e no velório dele, eu estava sentado, já lá, para a madrugada, e eu vi, alguns, os orelhos, algumas pessoas, que trabalhavam com ele, falando assim, o pastor, Pedrozinho, era um cara, muito, as pessoas, às vezes, iam falar mal, de alguém, para ele, ele virava, coisas, ele encontrava, coisas boas, na pessoa, e daqui a pouco, estava tudo virado, e eu assim, ele não sabia, que eu sou parente, de um, do parente, do pastor lá, e eu vim daqui, e eu nunca mais, me esqueci, e é uma saída, gente, alguém vem falar, mal de alguém, para você, procure, encontrar, coisas boas, e vir o jogo, reverta, mude, não esteja, associado ao serviço, do diabo, não, mude, você já viu isso, você viu aquilo outro, nessa pessoa, mas essa pessoa também, sabe, não se associa, é não, isso aí não, você está falando, eu já vi isso, eu ouvi mais isso, negativamente, isso é muito ruim, e eu nunca esqueci, né, desse pastor, depois de morro, ele ainda falava, falava com a vida, e eu fico pensando, às vezes, será que depois que eu morrer, eu vou falar, continuar falando, com a minha vida, será que você vai continuar falando, será que na ausência, você está falando, com a tua vida, mas Satanás, que é mestre, tem alegria, imagem de alguém, põe em dúvida, o caráter de Jó, olha só o que ele faz, Jó, 1, a sequência de que eu vi, 1, 9, a música, ele fala, será que Jó, não tem razões, para atender a Deus, respondeu Satanás, acaso, não puseste, uma serra em volta dele, da família dele, de tudo o que ele possui, tu mesmo tens abençoado, tudo o que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos, estão espalhados, por toda a terra, mas estenda a tua mão, e pede tudo o que ele tem, com certeza, ele vai amaldiçoar a tua face, olha só, Deus fala bem, você viu, a ele, você viu, tem mente, aí ele vem aqui, é, ele é temente, porque tu está cuidando dele, porque tu está dando tudo para ele, então, uma postura, de acusação, o tempo todo, a maledicência, é uma especialidade, do diabo, ele se destina, a encontrar defeitos, até naqueles, em que o próprio Deus, vê qualidades, e ele faz isso, com maestria, mesmo uma pessoa, de bom procedimento, pode ser vítima, do maledicente, 1 Pedro 3, 16, lá, Pedro desafia, seus leitores, a estarem preparados, contra aqueles, que famam, o bom procedimento, não é, quantas pessoas, tem, difamaram, o bom procedimento, de vocês, o bom procedimento, o nosso bom procedimento, isso é algo, que vai acontecer, mas geralmente, estão associados, com o serviço, do diabo, zonenece as escrituras, se associam, ao serviço, do diabo, e aí, saem fazendo estragos, detonando, sabe, com as suas raízes, tudo quanto é vida, tudo quanto é sistema, tudo quanto é calçada, que é a proposta minha, hoje, fazer essa comparação, terceiro, terceira raiz, tomar posse, do direito, de Deus, olha só o versículo 12, há apenas, um legislador, juiz, aquele que pode salvar, e destruir, mas quem é você, para jogar seu próximo, soma, soma, então, a terceira raiz, é tomar posse, do direito, que é de Deus, direito exclusivo, de Deus, Tiago, não proíbe, apenas o alvo, de falar mal, mas também o de julgar, ele junta, duas advertências, e a quebra de qualquer, uma delas, é pecado, é desobediência, nos dois casos, a pessoa toma posse, de um direito, que não é seu, falar mal, é algo próprio, do diabo, é maledicência, julgar, é específico, de Deus, quando agimos assim, somos maledicentes, se falamos mal, nos associamos, a algo errado, que, é a maledicência, e é próprio, do diabo, se julgamos, tomamos o direito, de fazer algo correto, e justo, mas que pertence, exclusivamente a Deus, o que fazer, então, diante de pessoas, na prática, do pecado, o que fazer? A gente tem que pedir, para Deus, mostrar para outros, não para a gente, não para mim, olha o que a Bíblia fala, você pode abrir, a tua Bíblia, você pode abrir, seu celular aí, e deixar marcado, isso aqui é fundamental, isso aqui é básico, Mateus, como é para o nome de Mateus, ele é fundamental, para quando nós tratamos, com alguém, na prática do pecado, estamos juntos, ali no, no meio, estamos juntos, valeu, Glória a Deus, Luciana, está só vindo na minha mente, alguns nomes aqui, podemos ir olhando para ele, olha só, o que fazer, dentro de pessoas, na prática do pecado, eu vou sair aqui, falando mal, maledicência, não vou fazer isso, eu vou sair julgando, não vou fazer isso, é o direito de Deus, então o que eu faço, Mateus 18,15, se o seu irmão, pegar, para você, vá, e associa com ele, e mostre o erro, se ele ouvir, você ganhou o irmão, é o primeiro passo, você vê alguém errado, não é sair falando por aí, vai falar com a pessoa, não é falar para outros, está, continuando, versículo, 16, mas se ele não ouvir, não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação, seja confirmada, pelo depoimento, de duas ou três testemunhas, falou a primeira vez, não ouviu, espera um tempo, não é falar assim, falei, pronto, falei, não é assim que o pessoal fala, pronto, falei, e aí muda no mundo, isso, um tempo, cada caso, é um caso, falou, vamos esperar, vamos andar, não ouviu, pega, o que ele fala aqui, quantas pessoas, consigo um ou dois, de modo que qualquer acusação, seja confirmada, pelo depoimento, de duas ou três testemunhas, se ele se recusar a ouvir, os bons da igreja, se ele se recusar a ouvir, também a igreja, trate-o como pagão, e publicão, essa aqui é a caminhada, foi, falou, foi para a cor, não ouviu, foi com duas ou três, não ouviu, traz para a igreja, sabe por que traz para a igreja? Traz para a igreja, porque é para a igreja toda, ter a responsabilidade, de ir na pessoa, confrontar aquele pecado, se não ouvir, a igreja, aí trate-o como gentil, ou publicano, a ideia aqui, trate-o como estrangeiro, sabe como o judeu fazia? Isso é muito sério, gente, o judeu, quando ele, ele encontrar um gentil, um publicano, no contexto que foi escrito, essa orientação, eles até desviavam de calçada, eles nem falavam, e o contexto aqui, da ideia, sabe por que, da pessoa sentir, e mudar, da postura pecaminosa, talvez pelo desprezo, e muitas situações, só o desprezo, faz com que a pessoa acorde, então, pare para ver, sair falando mal, ou fazer, ou julgando, falando mal, é estar imitando satanás, julgando, tomando a posição de Deus, a nossa posição, às vezes, nós não queremos fazer, parece que é mais coisa, e falar com a pessoa, é minha amiga, é minha amiga, eu vou falar, você é instrumento de Deus, nessa vida, se você viu alguma coisa, vai e fale, se não ouviu, chame pessoas sérias, para ir com você, e a partir daí, geralmente, o pastor é chamado nessa, ele trata, para muitas vezes, ter que levar para a igreja, e muitas pessoas, se não for por esse caminho, não se arrepende, coração duro, não vou bater aqui, não posso, não, não, coração, como que é? engrandecido, tem muitos corações, tem muitos tecidos, e o caminho é isso, apenas um legislador, e juiz, aquele que pode salvar, e destruir, essa capacidade exclusiva, de Deus, quando alguém julga o irmão, é porque achou o homem, errado na vida dele, com base no que achou, se exige no direito, de falar das más qualidades, do outro, nosso julgamento, só tem poder, para expor a situação, do pecador, mais nada, podemos fazer, para mudar, mas Deus, é aquele que pode salvar, e destruir, está bem aqui no meio do versículo, é o que pode salvar, e destruir, Deus, ele expõe, a condição do pecador, e também define, seu resultado final, Romanos 4, 6, diz que, Deus, é quem atribui, justiça a Deus, nós só podemos ver, o pecado, mas não podemos fazer, nada eficaz contra ele, com Deus, é diferente, se ele, se houver, arrependimento, a salvação, se não houver, a ponderação, na vida de Deus, não de nós, não de homens, devemos ter, bem claro, em nossas mentes, que julgar o irmão, é passar por cima, da autoridade, de Deus, e ele, proibiu julgar, só ele, tem esse direito, e já prometeu, que vai julgar, julgar, é diferente, de falar, tem que alguém, tá, então, é com ele, algumas implicações, para hoje, para os nossos dias, que eu quero fazer aqui, é fácil, não ser maledicente, nós, sempre, temos a tendência, de ver alguma coisa, na vida de outros, e se temos, alguém para falar, nós falamos, é ou não, isso é um teste de óleo, eu, eu tenho esse teste, lá em casa, eu e minha esposa, porque se eu ouvia, estou com ela, outros, tem, um filho, outros, tem o pai, mas é um teste de águia, se algo, estava distante, de pessoas, que estavam falando, uns dos outros, eu, eu, para que não fizessem mais isso, quem fala mal, do sermão, estava criando as raízes, da maledicência, rejeitando as escrituras sagradas, se associando, ao serviço do diabo, tomando, o querer de Deus, e aí, eu pergunto para você, nós temos, acusado, alguém, ou com sentido, alguém está acusando, e nós estamos ali, com sentido, que alguém abuse, para mim, ou na minha presença, não sendo julgado, ou com sentido, que alguém jure, quando eu estou presente, se tenho ajuda assim, eu tenho pecado, e eu quero falar uma coisa, para vocês, nós estamos vivendo, dias difíceis, eu tenho ouvido, várias pregações, vários pastores, pregando, vários ensinadores, expositores da Bíblia, falando sobre os dias, que nós estamos vivendo agora, dias que preservam as reições, e vários alertas, vários alertas, e eu não vi, ninguém dar o alerta, que eu vou dar hoje, aqui na igreja, eu estava tarde, ouvindo, uma pregação, e eu estava pensando, no que eu ia pregar, e eu falei, hoje eu vou falar, com a igreja, sobre isso, existe, algo assim, muitas vezes, velado na igreja, mas aí fora, é algo declarado, tá, a questão da maledicência, no período, pré-eleitoral, não falando, de candidatos, falando também, mal, e aponta para cá, aponta lá, mas falando, do irmão, que tem ideias diferentes, isso é pecado, isso é maior licença, se o irmão, tem ideias diferentes, você, chame ele, para, avaliar, a vida dos candidatos, agora, cuidado, desse negócio, de ficar, tá vendo, vou usar minha esposa, como exemplo, tá vendo a Eliane, a Eliane, olha as ideias dela, baseadas em que, ela é isso, ela é aquilo, ela fala isso, ela fala aquilo, e aí eu fico para outros, falando dela, sendo maledicente, gente, eu tenho me preocupado com isso, nós não temos que fazer isso, nós temos que orar pelo futuro da nossa nação, nós temos que avaliar, as condições dos candidatos, que temos aí, cada um vai fazer a sua decisão, sabendo o que estamos fazendo, diante de Deus, eu estou fazendo, diante de Deus, você vai fazer, diante de Deus, nós somos instrumentos de Deus, não é para chegar lá também, anular o voto, voltar em branco, não estou nem aí, você não está nem aí, mas você vai suportar depois, a situação que vai vir aí, nos próximos anos, você vai tomar um chicotão nas costas, porque Deus, Ele institui as autoridades, está lá em Romanos 13, tá, Ele institui, Ele tira, Ele põe, e nós somos instrumentos de Deus, para colocar, e aí, nós ficamos no que eu visto, adeus, nós temos que nos posicionar, nós temos que pesquisar, eu tenho ido, eu tenho pesquisado, eu tenho olhado um monte de coisa, eu não trago para mim, e falo, ó gente, eu vi isso, fulano, esse disciclano, cuidado, tá, cuidado, um dia desse eu coloquei, alguma coisa no zap, eu falei, não coloco mais, só um alerta, acordem, acordem, prestem atenção, observem, ah pastor, vamos orar, tem algo que o pessoal tem imposto assim, é, oramos, pedimos adeus, é, pela sucessão, é, gente, outra coisa, não é só o presidencial, é vice, presidente, vice, são os senadores, são os deputados federais, estatuais, tá, presidente não cuida sozinho não, sabe, tem, os outros também, a gente fica só preocupado às vezes com o público, então nós precisamos ter cuidado, voltando aqui, porque eu estou começando a ir para um lado que não é o que eu quero, cuidado de ficar falando do outro, do irmão da irmã, procure orientá-lo, você e ele, mas cuidado, às vezes nas redes sociais, gente, eu vejo pessoas que estão se tornando inimigas, nas redes sociais, excluindo, no Facebook, estão tirando do zap, estão fazendo horrores, estão se olhando o corpo, eu não estou vendo isso aqui, graças a Deus, mas eu tenho ouvido falar disso, situações assim, maledicência, falando mal, entrando de solo, pulo com os dois pés, para acertar, para levar o irmão, tá, desobediência, a palavra de Deus, se associando ao serviço do diabo, e tomando uma postura, de juiz, no lugar de Deus, cuidado com isso, muito cuidado, ok, o que eu vou fazer agora, se eu identifiquei, alguma dessas raízes em minha vida, o que eu vou fazer, pastor, pelo amor de Deus, provérbio 18, 13, fala, quem esconde, os seus pecados, não prospera, mas quem os confessa, e os abandona, e encontra misericórdia, a ideia aqui, quem esconde, com o objetivo, de proteger, pecados, tem pessoas que protegem, os seus pecados, não prospera, a ideia aqui, não tem êxito no que faz, sai fazendo, nada dá certo, anudar, anudar, geralmente, tem alma por trás, tem por causa, tá, mas quem, os confessa, revela, admite, não é chegar aqui, gente, dá de ser, eu quero falar, eu quero falar, eu quero falar coisas, não, admite diante de Deus, e muitas vezes, tem que vir, para conversar com o pastor, para ter ajuda, mas quem confessa, e os abandona, afasta, deixa, encontra misericórdia, aqui, encontra compaixão, de Deus, o que, que eu tenho que fazer, então, agora, pastor, confessar, e abandonar, confessar, para quem, para Deus, para pessoas, quando, assim que foi possível, então, falou de alguém, igual a pessoa, olha, fizeram, sou pecador, sou pecador, errei, estou mal, estou me sentindo incomodado, incomodado, eu quero pedir perdão, não foi legal, e abandone, para quê? Para encontrar misericórdia, abandone a presta do pecado, não a pessoa, a gente já interpreta, tudo é, ah, eu vou abandonar a pessoa, eu confessei, falei, agora eu vou abandonar, não está mais na minha vida, não, eu vou abandonar a prática, se eu não fizer isso, estarei a minha, todas as raízes da moradicência, que me dizem, que me dizem, que devo agir assim, não é, olha mais, rejeição, as nossas escrituras, associação, serão estudiado, o maior posse do direito de Deus, que a gente tem isso aí em mente, todos os dias, nas nossas vidas, isso é fundamental, quando o Tiago escreveu, ele estava preocupado por uma igreja, ele estava praticando, essas coisas, porque eles estavam vendo, lá onde estavam, as pessoas faziam isso, e nós não temos que andar, politicamente correto, que a ideia, todos estão fazendo, não é geral, parem por isso, pense nessas raízes, pense nisso, na vida cristã, as raízes da moradicência, eles destroem a nossa convivência, então, cuidado, eu sei que você já ouviu, aquelas conversas, que disseram assim, tome cuidado com o fulano, já avisou na hora uma vez, ó, tal dia aconteceu aquilo, aquilo, aquilo outro, e aí vai, e às vezes aquilo e aquilo outro, não é suficiente, aí começa a inventar mais coisas, são conselhos do maledicente, ele nunca tem uma palavra, positiva, sobre ninguém, ele é implacável, seus comentários, sempre quisiam colocar, em dúvida a vida dos outros, eles não constroem, destroem, ninguém presta, para o maledicente, e você também, logo, logo, não vai prestar, não vai valer nada, para o maledicente, cuidado, uma certeza, quem fala mal de alguém, para você, vai falar de você, para outros, pais, que têm esse hábito, os filhos se criam fazendo a mesma coisa, e de quem primeiro eles vão falar, dos próprios pais, dos próprios pais, se eles veem o pai em casa, a mãe em casa, falando de um, de outro, chegou no mundo, para, os irmãos, viu irmão, de filhão, um patrota, vão fazer depois, propõe-se ao seguinte desafio, pense bem, antes de falar mal, sobre alguém, avalie, se você não está cometendo, a maledicência, alimentando uma das, três raízes, que nós vimos hoje, rejeição às escrituras, associação, do serviço, guiavo, ou o propósito, direito, que é de Deus, vamos construir, irmãos, não destruir, na vida cristã, as raízes da maledicência, destruem, a convivência, eu não sei, computação do celular, sua casa, não sei se lá, tem algo já, se já tem, algum, chão achado, no serviço, eu não sei, com os vizinhos, tem vizinhos, às vezes, tem que se falar, há anos, há anos, por causa da maledicência, não sei, sabe, na cidade, no comércio, eu não sei, pare, é valido, se tem alguma coisa, que precisa acertar, 100% que ajuda, tem um monte de coisa, vem que a gente vai sentar, a gente vai ajudar, você ajustar a tua vida, mas a maledicência, não pode continuar, fazendo parte, das nossas vidas, ok, amém, amém, vocês respondem, então amém, vamos orar, querido Deus, obrigado, pela tua palavra, que nos confronta, que nos constrange, que aponta o pecado, e de uma forma, às vezes, tão difícil, nós não queremos aceitar, não gostamos, de confrontação, gostamos, que os nossos erros, sejam apontados, nossos pecados, sejam apontados, mas a tua palavra, que aponta, que mostra, ajude-nos, ó Deus, a estarmos atentos, com essas três raízes, que foram mostradas, nessa noite, ajude-nos, ó Deus, a estarmos atentos, para não entrarmos, por esse caminho, para não alimentarmos, essas raízes, que eu sei, que entristecem, desagradam o Senhor, ajudem-nos, ó Deus, a observarmos, o que temos feito, avaliarmos, se há necessidade, de reparos, de ajustes, se há necessidade, de cortes, em raízes, se tem raízes, que precisam ser cortadas, em nome de Jesus, Pai, nos desperte, para avaliarmos, essas raízes, e fazermos, os cortes necessários, para que, as calçadas, sejam restauradas, para que os caminhos, sejam restaurados, para que os relacionamentos, sejam restaurados, para a glória do Senhor, Pai, em nome de Jesus, cuididamente, de cada um aqui presente, e que saímos daqui, desafiados pelo Senhor, a colocar-nos em prática, o que a Tua Palavra, nos orientou, nessa noite, em nome de Jesus, que eu ouro, amém.